A gente recebe agora em nosso estúdio a empresária Evelyn Yuli. Acertei? Acertei, Yuli. Ela é membro da AGE, Associação de Jovens Empresários Empreendedores de Três Lagos, e a gente vai falar sobre o quanto é importante o empresário se reinventar em períodos de crise. Isso mesmo, Totó. A Evelyn tem uma história muito inspiradora na carreira dela, a trajetória no empreendedorismo, como a de muitos outros, teve diversos desafios. Bom dia, Evelyn. Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Obrigada. Tudo jóia? Então, nós acabamos de falar sobre os desafios e eu começo perguntando como é que foi esse processo no mundo do empreendedorismo pra você? De quando começou todos os altos e baixos até hoje? Conta pra gente. E o tempo todo, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se acostumar, né, quando você resolve abrir uma empresa, né, virar um empreendedor, é que tem desafios. Então, o tempo todo é altos e baixos e a gente tem que se adaptar primeiramente a isso, né, e assim, uma hora você tá lá em cima, outra hora realmente você tá lá embaixo. E o comércio é totalmente instável, né, e o meu ramo é comércio, então é totalmente instável. O que acontece no mundo, a gente é o primeiro, digamos assim... A ser impactado. A ser impactado. E aí, desde o meu início, né, como a vida sempre, eu gostei muito de vendas, eu gostei muito desse contato com pessoas. Então, ela veio desde muito nova. Eu comecei com oito anos a fazer negócios. Então, esse é empreendedor, né? Tata, no sangue. Nunca consegui parar no emprego, porque eu não gostava, eu não queria ficar parada, eu queria ficar ali comercializando coisas e tá no meio de todo mundo. E como é que foi o seu início, aos oito anos? O que você vendia? Oito anos eu vendia cosméticos. De catálogo? É, tudo começou, porque, na verdade, e o que aconteceu? A minha avó comprou pra mim um quixute. E eu achei muito feio, fui pra escola muito revoltada. É, um quixute pra mulher é muito legal mesmo, não. Eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo nem sabem o que é um quixute. É, pra que, pros mais novinhos... Legenda. É, que o quixute era um tênis de lona e borracha, né? E feio pra caramba, né? Mas acessível pra muitas famílias. É verdade, é verdade. Isso, e era justamente isso, né? Era acessível e outra. A minha avó só tinha criado, até então, homens. Então, pra ela era muito comum. E eu fui pra escola e me moaram até. Eu cheguei revoltada. E aí uma tia falou, Evelyn, vamos fazer o seguinte? Vende cosméticos, ganha o seu dinheirinho e vai comprar tudo que você tem vontade. Aí, pronto, plantou a sementinha. Eu falei, ah, não, então é isso mesmo. E assim, eu fui morrendo de medo, claro, né? E aí, eu não sei nada de cosmético e aquela ideia de criança. Só que você tem aquela coisa de criança, você vai, né? Você não tá nem aí, você vai e vai aprendendo e vai se acostumando com a ideia. Certo. E no final das contas, acabou que deu certo. Comecei a gostar das lendas. Você conseguiu comprar seu tênis? Consegui! Consegui, gente. Eu lembro do primeiro tênis que eu comprei, que era bonitinho. Legal, legal que isso, né? Te deu uma base, né? Começar tão cedo, né? Pois é. Hoje em dia, o seu comércio, o que é? Hoje, eu tenho o Varejão das Baterias, que eu sou sócia-proprietária e gestora, e a Iwana Sleep, que a gente inaugurou recente. Ah, que legal. Em plena pandemia, você tava inaugurando loja, né? Inaugurando loja. Isso eu achei, assim, demais na sua história, né? Porque muitos empresários, infelizmente, não sobreviveram à crise econômica da pandemia, tiveram que reduzir funcionário, muitos fecharam suas portas e você, na contramão disso tudo, né? Como é que foi abrir uma loja em plena crise financeira? Foi desesperador. Só que, o que é que tinha acontecido? A gente já tinha iniciado o namoro com a franquia, porque é uma franquia mineira, né? E a loja é uma loja especializada em sono e relaxamento. E aí, o namoro tinha começado em setembro do ano passado e tava assinado o contrato. A gente tinha começado as obras em janeiro e tava tudo previsto pra abrir em março. Só que as obras atrasaram e a gente acabou ficando esperando um pouquinho. E, de repente, estoura uma pandemia. E aí? O investimento já foi feito. O que a gente vai fazer? Até pensamos, não, vamos parar, vamos pisar no freio, mas não tinha possibilidade. Então, vamos abrir. Vamos abrir e a gente vai buscando se reinventar todos os dias, trazer coisas novas todos os dias. E essa, acho que é a vida do empreendedor. No varejão das baterias também não foi diferente. Porque, na verdade, o ano passado, nossos planos de expansão, a gente, antes, era só uma loja especializada em baterias automotivas. E aí, a gente tinha o plano de expansão de serviços, troca de óleo, pequenas revisões. E aí, tudo certo, tudo planejado, tudo resolvido pra gente começar já. E a gente queria abrir, na verdade, em abril. E aí, de repente, veio a pandemia. Lockdown. Aí, lá, a gente pisou no freio. Lá, a gente pisou no freio. Não, vamos esperar um pouquinho, vamos ver o que vai dar. Mas aí, em julho, a gente também começou já. Nós demos início. Colocando mais serviços aí no caso. E agora, a gente tá fazendo já as trocas de óleo, as pequenas revisões. E como é que tem sido de lá pra cá, nessas duas lojas? Olha, é desafiador, claro. A gente sabe que a economia não tá num momento muito fácil, digamos assim. Só que a gente tem que continuar. Nós temos as contas, né? Do dia a dia. A gente tem que falar real. Isso é real. Só que eu acho que com todo o planejamento que a gente vem fazendo desde o início, e tudo muito bem desenhado, tudo muito bem pensado, a gente consegue segurar bem. Entendeu? Então, assim, a procura continua boa, os nossos clientes continuam gostando do nosso atendimento, gostando dos nossos produtos, nas duas lojas. Então, isso tem, tem, isso leva a gente a continuar, né? A batalhar. E a equipe também. A equipe acaba trabalhando junto com a gente. Dando força. Abraçando também, né? Abraçando também. Então, assim, tem tudo isso, né? Os clientes também entendem nossa situação, entende todas as restrições, a questão da máscara, a questão do álcool, né? Muitos não gostam, muitos ficam revoltados. Mas acaba que a gente tem ido muito bem, sim. É verdade. Antes da gente encerrar, vamos falar sobre o Empreendage que está aí se aproximando. Já é na próxima semana, hoje é o último dia de inscrições. E no ano passado, você foi, assim, uma peça fundamental para o Empreendage acontecer. E como é que foi essa experiência ano passado? As expectativas para esse ano? Então, na verdade, é uma delícia. Porque a gente compartilha conhecimento. E, assim, a idade, né? O Empreendage, na verdade, é um projeto que mostra um pouquinho do empreendedorismo para essas crianças. Crianças e adolescentes, né? Do nono ano. Aliás, você fala isso com o know-how daqueles, né? Sim. Olha, gente, eu também fui criança. Uma criança empreendedora, assim como vocês podem ser. E era do nono ano do ensino. Trocando figurinha mesmo. Isso. E é do nono ano do ensino fundamental, o terceiro ano do colegial, né? Do ensino médio, que hoje é chamado. E aí, o que acontece ali? As pessoas mostram um pouquinho do conhecimento delas em forma de mentoria, né? E o grupo, os grupos, a gente reúne vários grupos em equipes mesmo e aborda uma ideia. Cria uma ideia, cria uma empresa e vencia mesmo aquilo. Então, assim, principalmente numa época que a gente não sabe exatamente o que a gente vai ser quando crescer. E a gente tá com dúvidas, a gente tá com medo, a gente não sabe, tá naquela pressão já. Muitos do artibular. Então, assim, é pra ajudar mesmo, é pra auxiliar. E, assim, as ferramentas que é usada, que é ensinada, nesse sentido, ajuda pra toda a vida. E são, assim, ferramentas, tipo, técnicas de criatividade, de como exercitar isso. E a gente usa muito o Canvas, por exemplo. Então, assim... O Canvas é o quê? Na verdade, você estrutura, você tira a ideia do papel e vai colocando em blocos. E esses blocos te ajudam a chegar lá no final. No que realmente, essa ideia é viável? É legal? Então, assim, por exemplo, como eu vou usar o marketing? Primeiro, qual que é a minha ideia? Esse Canvas dá um programa que você coloca a estrutura da tua ideia. Isso, e a gente vai estruturando, né? E aí, vai colocando tudo ali dentro e você consegue ter um resultado. Isso é legal? Certo. Vai ser... É viável? É viável? É interessante pra mim? Eu vou gostar de fazer isso? Vai ter consumidor? Então, e aí, é todo um estudo, né? E aí, a mentoria do empresário trocando experiências. Nossa, é uma verdadeira imersão. Sim. Cinco dias, quatro dias, né? Às vezes até menos, né? Porque o último dia é o dia que esses alunos são avaliados. Então, eles têm muito pouco tempo pra tirar mesmo do papel esse projeto, né? No ano passado, os alunos que ganharam, a empresa vencedora, o que que eles desenvolveram? Eles desenvolveram sabonetes, né? Vários produtos eco. E até uma empresa, ela continuou, ela tá ainda. Ainda? Virou CNPJ de verdade. Virou, virou empresa. Eles estão comercializando mesmo os produtos. Muito jóia. E assim, a ideia é justamente que continue isso. O ano passado participei da organização e esse ano vou ser mentora. Ah, que bacana! Olha que responsa! Evelyn, alunos do nono ao terceiro ano que queiram participar, como se inscrever? Olha, a maneira mais fácil é entrar nas redes sociais, tá? É arroba, age três lagoas. No Instagram? No Instagram, no Facebook também, age três lagoas. E lá tem um link. Nesse link, já dá pra fazer a inscrição completa. Diretamente. Lembrando que a inscrição é gratuita. Gratuita. Olha que legal. E a gente conta com toda essa galera aí pra aprender bastante com a gente também. Ah, e a gente aprender também com eles. Vai de experiência. E com que mentora, né? É. Legal.